Não alimentar expectativas exageradas. Em tudo que é muito comemorado previamente, uma decepção comum é depois não chegar ao sucesso tal como foi concebido. A verdade nunca consegue alcançar a imaginação, porque fingir perfeições é fácil, difícil é tê-las. A imaginação se casa com o desejo, sempre concebe muito mais do que as coisas são. Por maiores que sejam as qualidades, elas nunca bastam para atingir o que foi imaginado. Diante de uma expectativa tão exorbitante, o desengano é mais rápido que a admiração. A esperança é a grande falsificadora da verdade. O bom senso deve corrigi-la, procurando fazer com que a gratificação pelo resultado sobrepuge o desejo. A credibilidade serve para atiçar a curiosidade, não para persuadir quanto ao objeto. É bem melhor quando a realidade supera o que foi idealizado e é maior do que se pensava. Esta regra não vale para as coisas ruins, pois nesse caso o exagero ajuda. Todos aplaudem quando ela é desmentida, chegando a parecer tolerável o que antes se temia ser extremamente ruim. Legenda Adriana Zanotto